Olha aí, o ônibus da vacina iniciou hoje à tarde a imunização de pessoas com 53 anos contra a Covid. Foram montadas tendas com cadeiras para o atendimento à população, mas foi muito mais gente do que esperado para a Praça Deodoro, no centro de Maceió. A repórter Maria Maciel acompanhou a movimentação desse primeiro dia. Vamos ver. A vacinação no ônibus teve início a uma da tarde, mas teve gente que chegou logo cedo, como a dona parecida, de 54 anos. Uma sensação de alívio, de alívio, né? Porque já é a terceira vez que eu estava tentando tomar a vacina, fui ao posto de vacinação, não consegui e hoje, graças a Deus, consegui. A espera valeu a pena? Valeu muito a pena, estava muito ansiosa por esse momento. O ônibus da vacina ficou estacionado na Praça Deodoro, no centro de Maceió. Quem estava passando ali por perto acabou aproveitando a oportunidade para se vacinar. Eu vim para o médico de manhã, aí como ontem eu assisti na televisão, né, que hoje ia estar o ônibus aqui para aplicar pela primeira vez, aí o dia de eu tomar era no sábado. Estava chovendo muito e eu tive um pouco de medo, não posso mentir, aí aproveitei já que eu estava aqui, eu digo, vou fazer tudo hoje. Aí eu vim tomar a primeira dose. Foram montadas tendas com cadeiras para atendimento da população, mas muitos reclamaram da falta de organização e demora para a entrega das fichas. Fica falando, baixo só para quem está perto, quando a gente chega perto, manda se afastar, que diz que não pode se aglomerar, aí tem anunciado de 1, de 13, às 16 horas. 4 horas só. E por que não chegaram o senhor para se organizar? Nem ficha distribuir ainda. Que hora a gente vai sair daqui? Aí daqui a pouco está tudo anunciando no jornal. Até não sei que hora o pessoal estava para se vacinar. Por quê? Porque não se organizaram. A unidade móvel conta com cinco estações de vacina e geladeiras para armazenamento. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização em Maceió explicou o funcionamento dessa unidade móvel. Como vamos ter um limite de atendimento, não é diário, até porque por conta da quantidade de estações e o fluxo no ônibus, então o pessoal, eles vão estar entregando, fazendo a entrega de fichas para a gente ter o entendimento da quantidade de pessoas a serem atendidas diariamente. Toda a ação conta com o apoio da Cruz Vermelha. Esse é o primeiro equipamento do nosso país e também é o equipamento da América Latina. O primeiro equipamento da América Latina, só tem um outro equipamento desse em Nova York. Então, é da nossa instituição, em parceria com a Mercedes, está à disposição do nosso povo. Então, é um momento muito importante da gente imunizar a nossa população, prevenir para que elas não se contaminem com o coronavírus. E a Cruz Vermelha já atendeu a mais de 7 milhões de brasileiros, já beneficiou a mais de 7 milhões de brasileiros. E nesse momento, é um momento ímpar para a nossa instituição, um momento ímpar para o nosso povo e também para Maceió. O ônibus da vacinação vai percorrer vários bairros da capital no período de 30 dias. Depois, segue para outros estados do Nordeste. A cada dia, a Prefeitura de Maceió vai divulgar o itinerário, onde o ônibus vai estar. O atendimento começa às 9 da manhã até às 4 da tarde. E são entregues 200 fichas por dia.